É o outro pisciano que tá fazendo aniversário hoje Agora, o que você quer de aniversário? Amor, saúde, paz e não pegar parcela Presente dado Gente, eles são muito bonzinhos, né? Música Foi feriado, a casa fica vazia, fica um silêncio E eu queria vir aqui falar com vocês do seguinte Eu recebi algumas mensagens nesse carnaval Pessoas falando Mulher, você precisa viajar Fulana viajou Olha lá, fulana Não sei aonde Olha mulher, você precisa fazer isso E eu olhava ao meu redor E via as maiores preciosidades que eu tenho Que são a minha família Estar rodeado de quem a gente ama É a nossa maior viagem É a nossa maior conquista É a maior bênção É o que vale realmente dessa vida É você compartilhar o amor É você viver É você abraçar muito Eu tenho muito isso de De sentença dos meus sentimentos Então assim É A gente tende Com essa onda da internet Tudo se comparar, né? A gente fala Nossa, fulana viajou E se eu não viajar Eu vou ficar pra trás As pessoas não vão me amar Porque a gente quer o que na internet? A aprovação das pessoas A gente quer Que a gente continue Ali na crista da onda Então se a gente não for junto Com o fluxo A sensação de que você tá Ficando pra trás E não é isso É dia a dia Um dia vai ser mais interessante Acompanhar fulana No outro dia as pessoas Vão querer te acompanhar Pelo que você tem Pelo que você é Porque você tem por dentro Eu digo, sabe? Pra oferecer Pelo que elas podem Compartilhar de legal com você Então É É uma dica Que funciona pra mim Eu converso muito isso com a Sá A gente tem que Ter sempre a nossa verdade Em primeiro lugar A gente tem sempre que entender Que É Você não é todo mundo Não é porque a blogueira X Porque o fulano Porque o ciclano Tá fazendo isso Que você também tem que fazer Faz o seu Que também Também é muito interessante E é isso, gente Passei aqui pra dar um beijo Em vocês Muito especial Dizer que vocês são Muito importantes pra mim Que vocês estão aqui, ó Ó Que não é de hoje Beijo em vocês, tá? Já é que eu tô tentando Beijar ele Faz tempo E ele tá fugindo Aí eu falei, que estranho Aí ele foi lá Escovou o dente Falou Agora pode Nossa, você é fofoqueira É lógico Ficar beijando de bapho Tô bem, bom Meu Deus Ele foi da língua Primeira vez Fiz a make Gente, eu tô muito descabelada Olha a Difference This is difference My hair Fiz aquela make No make, ó Que parece que você acordou Sabe? Aquela base Com uma gota De protetor solar Uma gota De iluminador E uma gota De blush Fazer um agradecimento especial A minha personal stylist Flávia Viana Olha, a gente queria uma piceira Bem brilhante Aí a gente não tinha uma Nesse estilo O que a gente fez? Amarrou uma choker Com duas voltas E ficou assim Aí pra completar O brinco de coração Que ela também tá me emprestando Várias coisas Não tem noção E só um spoiler Desse look Falando em cabelo Olha o vídeo de ontem Que parou Os meus stories Olha Gente Eu tô cada vez mais rapunzel E não canso de falar Gummy hair Gente Tomo duas gominhas Todos os dias Ai Flávia Mas você fala tanto aqui É normal Quando a gente ama alguma coisa A gente fica falando Sem parar E se eu compartilho tudo com vocês Nada melhor do que compartilhar Hum As vitaminas de gummy hair Gente Nutrem o cabelo De dentro Pra fora Aceleram o crescimento Deixam o cabelo Forte Macio Saudável E não sou eu Que tô falando não Você que me acompanha aqui É nítido Você vê O resultado Além do cabelo Ficar incrível A composição das vitaminas de gummy Ajudam A melhorar Sua imunidade Tudo isso Porque eles também Tem outras vitaminas Tipo A C D E É um combo Completão de vitamina Que ajuda A sua pele A unha É completo Por isso que eu sou apaixonada E agora Tem combo de carnaval Presta atenção Gente Sim Combo folia Na compra do kit 3 De qualquer sabor Ó Esse aqui que eu tô comendo hoje É de melancia dos sonhos Todos são incríveis Você ganha Ganha de presente Um brinde surpresa Que pode ser Uma necessaire Uma escova Um planner Ganha Uma hair mask De tutti frutti A minha tá lá no box É uma loucura É um cheiro maravilhoso E deixa o cabelo lindo Então Usa o meu cupom Viana E já aproveita Porque meu amor Depois Vai pedir o segredo E o segredo Tá aí Que lindo Filho Ai meu Deus Olha filho Peixinho O mar Deixa eu ver se tá machigando Hum Que dedinho gostoso Olha o salmãozinho Esse aí é shoyu De molhar o salmão Tá Gostou? Não Gabriel Esse aqui Não pode pôr a mão É shoyu Nunca saiam com o Alexandre Nunca Eu cheguei aqui Nunca Eu não vou opinar Mas ficou lindo Você opinou Mas ficou lindo Opinou E opinou muito Ele não vem mais Não Gente Eu sou apaixonada E essas reditions Vocês viram a minha de cristal? Eu não tinha a pretinha Que eu fiquei apaixonada Real Mais linda O Gabriel Tem um cabelinho Você não quer saber mais De cantar com a mamãe? Olha eu vou cantar Ah Canta Deixa eu ver Ai que lindo Tchau 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 Fala bom dia meu povo Fala bom dia filho É ruim acordar né filho Então vamos tomar café da manhã Vamos Olha quem chegou aqui Acordando ainda Deixa eu contar pra vocês Eu dei a sumida né Esse carnaval Esses dois dias Falei aqui Mostrei aqui um pouquinho Mas fiquei mais Aproveitando a minha família Aproveitando aqui em casa Foi bem gostoso A gente que é acostumado A viajar em todo o feriado A gente pensou Quer saber Vamos reunir a família aqui Vamos curtir o nosso carnaval aqui E a gente nem saiu Nem foi pra festa Nada Ficamos por aqui Fizemos a nossa festa aqui em casa Com todos os familiares Foi muito legal Muito gostoso mesmo É sempre muito bom Reunir todo mundo que a gente ama Aí pra atualizar vocês Que ficam me perguntando Se eu tô bem na coluna O que acontece Eu tive um estiramento Na lombar Muito sério Ele Contraiu Ele contraiu Enrijeceu Ele contraiu Enrijeceu Muito forte Na parte da lombar E aí eu Obrigado gata Aí o que que acontece Quando ele Quando ele rejece Assim Ele fica Muito contraído E gera dor E trava A perna Trava tudo Por que que o corpo faz isso É um mecanismo de defesa Pra ele proteger a sua coluna Quando ela tá sendo Muito usada Ou muito maltratada Por alguma coisa Foi algum movimento Errado que eu fiz Ou um movimento Que eu dormi errado Muito tempo Enfim Alguma coisa que eu fiz Que tava danificando Minha coluna E aí o músculo Se protegeu O corpo se protegeu Agora eu preciso Descansar Porque o que acontece A contração gera dor E a dor Gera contração É um ciclo vicioso É muito difícil Sarar sem tomar nada Então eu tô tomando Alguns remédios Durante 3 a 5 dias Eu vou tomar E sentir o resultado Não posso treinar Não posso fazer minha natação Não posso fazer nada Coisa que eu vinha fazendo Com continuidade Não é uma pena Mas vambora Assim que eu estiver bem Eu volto aos meus exercícios Gente, tá tão calor esses dias Que tudo que eu queria Era um sorvetinho E olha o que eu pedi Chegou um potão Da San Lorenzo Só que essa aqui é de baunilha Esse aqui Eu acho que é Kinder Ovo E esse aqui Kinder Bueno Ou Ferreiro Rocher Ou seja, gente Vocês querem gelato Gelato gostoso mesmo Tipo, vai ser a melhor baunilha De 2021 Tá aqui, ó Só pedindo a San Lorenzo Do meu amigo E agora eu vou me divertir Eu nem acredito Tô tomando sorvete toda semana Você ama Você ama, sofre ou chora No seu carnaval Para a filhosa Eu passei aqui na frente de casa Vou pegar Não quer deixar fazer pum na barriga dela Deixa eu tentar só Sai, amor Vamos rolar mais vezes Bem-vindos ao mundo Do open farra Tô tomando sorvete toda semana Tô tomando sorvete toda semana Não quer fazer Quem vai jogar Tropa tropa que eu vou te passar É isso Oi, minha irmã Tá noite, tá noite, tá noite Tô noite, tá noite MÚSICA 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 Gente, os stories hoje vão começar de um jeito muito, 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 muito especial, que eu tô muito feliz, que é uma dica de como eu arrumo a minha mala. Vocês acham que é só pegar roupa e botar na mala, né? Mas tem todo um esquema. E aí também vocês me perguntam, sabe, você vai viajar? E eu respondo pra vocês que eu vou pra um lugar que eu sempre estranhei, que eu tenho muito que agradecer a Deus pela oportunidade. É um lugar deslumbrante, amanhã à noite já é o meu voo. E eu vou deixar de spoiler pra vocês caem bem curiosos e bem animados com essa viagem super especial. E agora eu vou dar a diquinha de como que eu arrumo tudo. O que eu faço primeiro? Eu pego cabides que tão sobrando aqui no guarda-roupa e eu coloco nessa minha arara, que eu, na verdade, não é minha, minha mãe eu peguei emprestado. Mas se você não tem uma arara, é super simples, você separa de um lado as roupas que você não vai levar pra viagem, né? Que são as suas usuais. E as de um ladinho do guarda-roupa, todas que você vai levar. Por quê? Porque fica fácil de você visualizar, fica fácil de colocar na mala. E aqui tá separada minha mala, que simplesmente é enorme e eu só posso colocar 23kg. Mas tá tudo certo. Coloco tudo na cama. Eu acho, por exemplo, que esse vestidinho combina com essa golinha alta branca, que combina com essa bolsa, que combina com esse bucket hat. Deixo separadinho aqui, provo e tiro uma foto. Se eu gostei do look, ele já tá separadinho pra viagem. Esse look aqui, ele já vai separadinho lá pra arara, pra gente ir pros próximos. Vou fazer um agradecimento especial à minha personal stylist, Flávia Viana. Olha, a gente queria uma pulseira bem brilhante. Aí a gente não tinha uma nesse estilo. O que a gente fez? Amarrou uma choker com duas voltas e ficou assim. Aí pra completar o brinco de coração, que ela também tá me emprestando várias coisas, não tem noção. E só um spoiler desse lookinho. Quase prontos. Agora eu vou vir pra frasqueira. Juntar todos aqui meus produtos de pele. Bianchi, olha isso, eu ganhei a água micelar semana passada. Olha o tanto que eu já usei. Eu amo essa água micelar. Aí vou levar o sabonete, o cleanser também, um booster, protetor solar que não pode faltar. E tô em dúvida do primer. O rosê ou o gold? Qual que vocês acham mais legal, mais bonito? Eu já tô colocando na mala também, meia fina. Comprei três, eu não vou dar pra minha mãe. E olha, eu tô levando duas pra viagem. Ela, inclusive, que deu a dica. Porque são frágeis, se rasga, a gente perde a meia toda. Então eu tô levando uma reserva. E se não rasgar, que eu vou tomar com muito cuidado. Essa aqui fica guardadinha. E aí E aí E aí E aí E aí Voltei do treino agora Peguei direto o meu gummy hair Eu falo muito dele aqui Mas é porque quando a gente ama alguma coisa A gente não para de falar Não sei se vocês são assim Mas eu pelo menos sou Minhas duas gominhas, minha dose diária Pra completar o meu cuidado De dentro pra fora E o de fora pra dentro Tá com a bunda Peguei o de mancia hoje Nossa senhora Muito bom Os benefícios de gummy são incontáveis Primeiro que pro cabelo Deixa muito forte, brilhoso Acelera o crescimento Porque ele cuida de dentro pra fora Aí você pergunta Sá, mas cuida só do cabelo Não A composição é maravilhosa Tem vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D E um monte, olha aqui É muito legal Então vai cuidar também da nossa imunidade Ajudar com a nossa pele Com a nossa unha É incrível, incrível, incrível E ó Eu acho que vocês tem curiosidade, tá? Que ainda não provou Eu tenho um cupom muito especial aqui Mas pra você também que já consome E tá acabando o seu gummy Usem o meu cupom Sabrina Que vai dar um desconto pra vocês no site Só clicar no link Que já vai cair direto Aproveita O barrigão do neném Cadê o barrigão? Onde tá? Correu Foi embora Cadê o barrigão do neném? Deixa eu ver Mostra pra Sabrina o barrigão Ah, meu Deus É umbigo Mostra o umbigo pra Sabrina Umbigo Eu passei aqui na frente de casa Eu falei Ah, por que não comer um japonês? Aí eu entrei Alguém tá aqui Do nada Ainda bem que eu tô sem carteira Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo amor que ofereceu E me mereceu Eu te agradeço Por ser que um dia me escolheu E eu tô sem carteira Eu te agradeço Eu te agradeço E eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço